O Primeiro-Ministro Taur Matandruak preocupa a segurança alimentar e a malnutrição do Timor-Leste. O Primeiro-Ministro Taur Matandruak preocupa a segurança alimentar e a malnutrição do Timor-Leste. O Primeiro-Ministro Taur Matandruak preocupa a segurança alimentar e a malnutrição do Timor-Leste. O Primeiro-Ministro Taur Matandruak preocupa a segurança alimentar e a malnutrição do Timor-Leste 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 do Timor-Leste. O Primeiro-Ministro salienta a malnutrição do Timor-Leste 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 do Timor- Tauro Matangrua Capriciano agradece a Badoador, parceiro internacional para apoio de encorajar Timorão, a sua futura esperança renovada e a desenvolvimento do Sistema Nacional de Alimentação União, neve sustentável, justo e equitativo, lheu a capacidade de reduz desperdício a errar no concretizar o objetivo de Cira Roto. Nuno Moraes, Alexandre dos Santos, RTTL.